Numa noite chuvosa, o primeiro encontro marcado Ela chegou num momento combinado Desviava o olhar, aos poucos entregando Seu olhar, teu coração ligado ao meu Eu me contava tudo Que naquele dia acordou sem esperança Por dentro tão vazia Ela foi se entregar entre palavras e sorrisos E sua boca colada na minha Um beijo pegado, tão molhado de desejo Seu coração ligado ao meu Numa noite chuvosa Ela foi se entregar entre palavras e sorrisos E sua boca colada na minha Um beijo pegado, tão molhado de desejo Seu coração ligado ao meu Numa noite chuvosa Ela foi se entregar Numa noite chuvosa, o primeiro encontro marcado Ela chegou num momento combinado Desviava o olhar, aos poucos entregando Seu olhar, teu coração ligado ao meu Eu me contava tudo Que naquele dia acordou sem esperança Por dentro tão vazia Ela foi se entregar entre palavras e sorrisos Ela foi se entregar entre palavras e sorrisos E sua boca colada na minha Um beijo pegado, tão molhado de desejo Seu coração ligado ao meu Numa noite chuvosa, ela foi se entregar Entre palavras e sorrisos E sua boca colada na minha Um beijo pegado, tão molhado de desejo Seu coração ligado ao meu Numa noite chuvosa Ela foi se entregar entre palavras e sorrisos E sua boca colada na minha Um beijo pegado, tão molhado de desejo Seu coração ligado ao meu Numa noite chuvosa Ela foi se entregar entre palavras e sorrisos E sua boca colada na minha Um beijo pegado, tão molhado de desejo Seu coração ligado ao meu Numa noite chuvosa Ela foi se entregar Ela foi se entregar Ela foi se entregar